Twitter, mas Twitter aqui no Brasil, porque na madrugada de hoje, parte dos 150 funcionários da subsidiária brasileira do Twitter teve seus computadores de trabalho bloqueados e receberam um e-mail em suas contas pessoais informando que seus cargos não eram mais necessários. Não houve ali uma comunicação oficial de demissão por e-mail, a empresa informou apenas que aguardem ali por futuras instruções. Ontem, lembrando que o Twitter já sinalizou aos funcionários de todo mundo que uma parte da equipe já seria demitida. As pessoas saberiam se ficariam ou não na empresa se recebessem uma mensagem em suas contas de e-mail pessoais. A princípio, então, os cortes na subsidiária aqui no Brasil afetam todas as áreas da empresa, exceto o time de vendas. Nos Estados Unidos, há uma semana, havia rumores de que o bilionário Elon Musk, que comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, planejava já demitir metade dos funcionários da companhia. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está escasso ali e as empresas de tecnologia estão diminuindo de tamanho nesse setor. O homem mais rico do mundo tem bom histórico de reestruturar negócios, mas ele comprou a rede social em um movimento muito ruim para o setor, segundo analistas. As vendas de anúncios caíram e os políticos e usuários do Twitter estão em um cabo de guerra sobre o futuro da companhia. Inclusive, estava até olhando aqui toda a repercussão sobre essas demissões que estão previstas para serem feitas mais ao longo dessa sexta-feira. Já há informações aqui nas agências de notícias que os funcionários pretendem processar o Twitter, logo serem informados sobre essa demissão em massa, principalmente vindo por e-mail. A comunicação, a empresa tem notificado os funcionários através deste e-mail e segundo, como a Isa mesmo colocou, o e-mail viria exatamente. Se o seu emprego não for afetado, você receberá uma notificação por meio do seu e-mail do Twitter, disse aí durante uma cópia de um e-mail que foi obtido pela CNN, trazendo essa informação. Então, muitos funcionários ainda indignados com toda essa reestruturação, mas que já havia alertado anteriormente, inclusive, que faria. Não naquela proporção que ele teria anunciado lá atrás, que reduziria de 7.500 para 2.000 funcionários, mas que estaria sendo feita uma reestruturação. Então, aqui no Brasil, o Twitter já anuncia essa demissão de parte da equipe. Daqui a pouco, até inclusive, vamos olhar como vai estar a ação do Twitter diante desses comunicados.